Nós estamos aqui em outra loja de esporte aqui em Orlando Na verdade não é bem em Orlando Região de Kissme Uma loja gigantesca Dentro dos padrões aí da Que a gente tem no Brasil da Decathlon Mas com uma outra diversidade De produtos Produtos Seriais de academia Bicicletas Os mais diversos modelos Para os mais diversos esportes Eu sempre estou atrás de coisa de futebol E de futebol aqui a gente vê as coisas bem Mas bem assim, dispersas Elas não ficam Muito bem concentradas Mas olha aqui, Andres United Boné 5,99 E a gente Vai adentrando Você vê que é uma loja monstruosa Gigantesca Para quem gosta de basquete Futebol Futebol americano Aí todas as marcas Nike Under Adidas Algumas coisas aqui do Orlando Magic Realmente assim Toda uma diversidade aqui em material Estados Unidos Camisetas Camisetas Bem legais Nike Aqui futebol Futebol americano O meu preço 29 dólares Dolphins A gente vê que não tem muita coisa associada realmente Ao futebol Muito pouco mesmo